E tem fabricante do Ceará participando da 40 graus com um produto bastante diferenciado. É o caso da Uisa Kids, que trouxe gladiadoras que tem a opção de mãe e de filha. Então, mamãe e filha podem sair calçando sapatos bem parecidos e que o lojista pode comprar num preço bem legal. A marca conseguiu chegar a um valor de R$ 39,90. O lojista comprar está saindo aqui com o produto que tem todas as informações de moda que a menina quer e que a mamãe também quer usar.